Que beleza, hein? Na tela, então... Na tela, pode rodar, 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 parou! Final do telefone, 9651, Elias Vicente. Elias Vicente, parabéns, hein? Parabéns, Elias Vicente, mandou aqui, ó, pé legal, eu quero! Parabéns, hein? Parabéns! Pode diminuir um pouquinho aqui, produção? Pode diminuir, vamos só tampar o telefone do Elias aqui. Aqui, ó, diminui mais um pouquinho, mais um pouquinho, diminui, isso! Final do telefone, 9651, é o Elias Vicente, que participou, mandou mensagem lá na pele, é legal, parabéns! Parabéns, Elias!